Nós estamos gravando aqui também esse vídeo para que todos vocês consigam acessar depois, a gente possa colocar uma cópia adequada em boa qualidade no YouTube. Eu me chamo Leonardo Costa, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, é uma satisfação muito grande. E mesmo que a transmissão aqui, a gente está vendo algumas dificuldades aqui, alguns atrasos, vocês vão dando um retorno aqui para a gente, se for possível, eu vou agradecer por cada um dos retornos. Qualquer dificuldade que a gente tiver, como eu falei, a gente está gravando aqui esse vídeo, hoje a gente vai mandar o replay para vocês, a gente pede desculpa por qualquer dificuldade aqui que o YouTube e as velocidades de rede estejam causando para a gente. Aqui onde eu estou, na verdade em Salvador, começou a chover bem forte agora, não sei se isso está interferindo aqui, nós fizemos todos os testes antes e estava tudo ok. Eu vou começar a falar para vocês aqui sobre os sete níveis neurológicos do sucesso, para que a gente entenda por que as pessoas não conseguem ter resultados, por que nem todo mundo consegue ter sucesso, por que sucesso muitas vezes é visto como uma questão de sorte e muitas pessoas não conseguem acessar. Então, eu trouxe aqui uma apresentação para vocês, eu vou ficar alternando entre essa apresentação e a minha imagem aqui para a gente ir vendo aos poucos, cada um dos tópicos e no final eu vou abrir para as perguntas, tá certo? Então, papel e caneta na mão, anota porque o conteúdo vai ser bastante profundo agora e depois, assim que vocês, assim que a gente terminar, tá? Está tudo certo, não está travando nem nada, está tudo bem, a Heloísa está falando aqui para a gente Ufa! Que bom! Então, é só aparentemente aqui para mim, Heloísa. Obrigado pelo seu retorno, tá? Então, minha gente querida, é o seguinte, falar sobre mentalidade de sucesso e de abundância tem a ver com a gente falar sobre caminhadas de vida e eu escolhi entender essa caminhada de vida como se a gente estivesse na direção de um trilho que nos leva em direção ao sucesso. Então, essa foi a maneira como eu interpretei, cada um interpreta da sua forma como é essa caminhada como a vida. E por que eu pensei em trilhos? Porque trilhos não são caminhos tão fáceis de você... É como se o trilho já tivesse sido previamente colocado, né? Ele não é um caminho onde você pode ir para um lado ou para um outro da forma como você quiser. Mas, isso representa... Aliás, então, perdão, isso representa a maneira como a nossa mente é estruturada a partir do que a gente vive na nossa história de vida e a gente já vai ver um pouco que dinâmica é essa, tá? E as pessoas têm a sensação de que caminham em cima de um destino que não pode ser mudado, tá certo? Mas, à medida que a gente consegue mudar essas estruturas internas da gente a gente consegue simplesmente fazer aquilo que os trens fazem, né? Eles vão... O trem está aqui andando no caminho do insucesso, da dificuldade de vida, né? De repente, ele cambia e vira para um outro caminho, tá? Que é mais... É mais... É mais positivo, tá certo? E o conceito de trilho vem também porque a forma como essa caminhada vai ser colocada ela não é feita de uma forma rápida. Ela precisa ser construída aos poucos, né? Você não consegue fazer mudanças rápidas de percurso por isso que muitas vezes a gente está passando por processo de vida e você quer que as coisas mudem rápido e por mais que você queira, não vai ser dessa forma, tá? Houve um histórico para você chegar ali e se você entender esse princípio é o primeiro passo para você parar, respirar e simplesmente fazer a mudança que você precisa para encontrar o seu outro caminho, tá bem? Vamos lá, então. Então, o que é sucesso, tá? Sucesso. O que é uma mentalidade de sucesso? O que faz com que as pessoas tenham sucesso ou não? É um dom divino? É algo que vem de dentro da gente algumas pessoas têm, outras não têm umas merecem mais, outras não merecem o que é sucesso para você? Então, essa pergunta que muitas vezes a gente se faz mas que nem sempre a gente encontra a resposta a gente já vai entender o porquê que essa construção é feita na mente dessa forma, vamos colocar assim, tá? Então, muitas vezes a gente quer algo muito importante mas a gente tem a sensação de que a gente não pode e nessa questão de vida aí as pessoas estão nos seus trilhos, né? tentando, buscando, tendo dificuldade batendo a cabeça, batendo a testa então, muitas vezes a gente encontra como um limite qual é o limite? Eu acho que a primeira questão em relação a gente pensar em uma mudança de trilho, né? para o nosso sucesso é a gente pensar o que atrapalha a gente a ter sucesso e prosperidade então, qual é o seu limite? o seu limite em relação ao sucesso a prosperidade toda vez que você vai conseguir alguma coisa boa essa coisa simplesmente escapa das suas mãos ou você não consegue colocar em atividade ou você simplesmente desiste, né? o que as pessoas fazem normalmente? elas tentam, 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 tentam desistem aí existem aquelas falas, né? importantes tente, tente, tente até conseguir mas é tão doloroso você tentar é tão complicado é tão difícil chegar naquele ponto é tão difícil passar por aquelas dificuldades que todo mundo fala que tem que passar então, o que que vai acontecer? a partir do que a gente pensa no porquê por que resposta, né? ou para que por que razões a gente não dá certo? por que razões a gente está percebendo o nosso erro, a nossa repetição? é interessante a gente pensar nisso porque logo no início quando a gente está mais novo quando a gente está começando a vida a gente não começou a viver os ciclos e esses ciclos depois eles à medida que a gente vai cometendo erros na vida que a gente vai vendo que existem limitações a gente começa a perceber que essas limitações são cíclicas e eu não estou falando só em relação à área profissional muitas vezes em relação à área afetiva também eu só consigo me relacionar com pessoas que tem tais e tais limitações eu só consigo trabalhar numa empresa que o chefe é mulher e ela me persegue aí a gente começa a falar não, peraí tem alguma coisa aqui que eu preciso parar para ver se fosse ao acaso se fosse aleatoriamente seria várias possibilidades de sofrimento mas por que está só acontecendo essa? por que está sendo da forma como é? então a menina que a gente vai pensando nisso nós não fomos os primeiros nem os únicos perdão a pensar nisso tá? teve gente que já fez isso para a gente então aqui vocês estão vendo um pouco da história da psicologia bem rápido só para vocês terem ideia que esses primeiros nomes que estão aqui que é o Sigmund Freud o Carl Jung isso já é recente do século XIX mas lá na Grécia Antiga Platão já se perguntava já dizia penso, logo exista então tinha toda uma série de questionamentos sobre o que é certo o que é a mente o que é o corpo por que as coisas acontecem de tal forma então quando a gente para para olhar esse gráfico a gente vê que a partir do do Freud que é o pai da psicanálise principalmente aqui na América aqui nos Estados Unidos houve uma série de movimentos que começaram a permitir que o acesso à mente fosse mais fácil o Freud construiu uma literatura incrível que a psicologia usa hoje e isso já ajuda bastante mas a gente está falando com simplesmente o mecanismo de criação de realidade mais poderoso do universo é o que a gente tem bem aqui eu não sei nem se está só aqui mas é onde a gente costuma achar que está então quando a gente fala nisso a gente tem algumas alguns autores que começaram a pensar na dimensão corporal a psicanálise começou a pensar a mente tentando entender a própria mente tentando tratar a própria mente essa essa segunda leve de pensamentos e de ideias começou a pensar na ideia do corpo para acessar a mente e é sobre isso que nós vamos aprofundar aqui então a realidade dos milagres que a gente ouve muitas pessoas falando né eu sinto logo eu crio eu lembro que eu assisti o filme a esfera em 2000 alguma coisa e isso me chamou a atenção era um conjunto de pesquisadores que eles ficavam eles descobriram a esfera no fundo do mar e essa esfera dava forma as ideias deles só que a esfera começou a dar forma às ideias negativas que eles tinham né e aquilo começou a dar muito problema no filme porque as piores tragédias que eles estavam inconscientes deles essa esfera começou a dar forma e aí depois vocês veem o restante do filme para eu não dar spoiler aqui então a ativação da realidade milagrosa que vocês irão ver que não é nada não é nada efetivamente milagroso entre assim eu vou usar entre aspas milagroso entre aspas porque a vida em si já é um milagre mas o milagre da lei da atração ele é ele não precisa se você não quiser ser visto como algo tão místico porque você consegue ter provas claras dele acontecendo desde que você consiga trabalhar de forma correta gente posso pedir uma coisa para vocês eu sei que vocês estão aqui eu estou vendo a Joselma eu estou vendo a Ana Freitas Lilian boa noite seja bem-vinda Eloise lá do Una Viagens vocês poderiam me dar um feedback se vocês estão me ouvindo e se vocês estão me vendo se está tudo ok apesar que eu estou gravando aqui mas a gente está ao vivo eu vou só interromper rapidinho para o pessoal que estiver vendo a replay não se sentir incomodado interrompido qualquer coisa a gente pode editar também depois eu vou acompanhar aqui as perguntas no Youtube se vocês puderem me dar uma resposta Léo está tudo ok estou te ouvindo estou te vendo vai ficar show de bola está bem a Eloise me deu um retorno obrigado Eloise gratidão vamos lá então a realidade do milagre ela é em termos um estado mental onde você fica mais consciente do que está ao seu redor as travadinhas de um segundo está caindo está voltando toda hora deve ser a rede mas a gente está gravando assim que terminar aqui a gente sobe o upload e todo mundo assiste a replay depois vocês vão ter essa semana inteira para assistir tá bem então vamos lá então a realidade do milagre a realidade do milagre que é na verdade a realidade da prosperidade é um estado mental onde você fica consciente do que está acontecendo ao redor então você consegue filtrar todas as oportunidades que estão que estão às vezes do seu lado e você não percebe tá bem então esse estado a capacidade de entrar nesse estado de percepção plena de atenção plena e de começar a se conectar com as as oportunidades que estão na sua vida e de começar a se conectar com a sua intuição e falar poxa eu vou ligar para tal pessoa de repente você liga para tal pessoa e a pessoa estava precisando de algo parecido com o que você estava querendo em termos de oportunidade isso se chama sincronicidade tá certo então estar ou não nesse ponto tem uma causa como tudo na vida então vamos dar uma olhada nela então a partir da experiência olha para esse quadro aqui esse quadro vermelho onde tem escrito causa tá então a partir da experiência que deixa eu apontar deixa eu ver se consigo apontar então do outro lado aqui ó desse ladinho aqui isso a partir da experiência do que você viveu tá essa experiência pode ser ou positiva ou negativa então se você viveu uma experiência de afeto uma experiência de amor uma experiência de é de de carinho uma experiência criativa principalmente na infância e quando eu falo de infância os momentos mais importantes da infância os primeiros meses de vida a amamentação a maneira como seus pais cuidavam de você os limites que seus pais deram para você uma série de outras questões importantes tudo isso gerou em você experiências e essas experiências foram positivas ou foram negativas se for uma experiência negativa foi uma experiência que gerou uma dor desconforto e o que que acontece esse desconforto é interpretado e ela ou psicologia obrigado depois a gente vai ver uma possibilidade de disponibilizar esse material para vocês tá para vocês acompanharem se inscrevam lá no site a gente vai usar os grupos e a gente vai ver uma possibilidade de compartilhar com vocês então vamos lá e muito obrigado por estar aqui por estar acompanhando por estar assistindo vamos lá então essa causa gente ela vai dentro da nova psicologia energética daqueles nomes que eu falei nos slides anteriores do Terence Bennett o George Goodhart quem começou a pensar numa psicologia conectada com o corpo essa nova psicologia descobriu que esses registros emocionais ficavam registrados no corpo é como se o nosso corpo fosse um HD e que armazenasse uma quantidade gigantesca de informação nesse momento eu estou falando aqui para vocês mas vocês estão nos ambientes de vocês e vocês estão vendo coisas o sistema perceptivo básico de vocês está captando tudo isso tudo está entrando tá está sendo filtrado e está sendo guardado o que é mais importante possivelmente o que eu estou falando aqui agora você está ouvindo está comparando com o que você já tem e olha isso é interessante o que esse cara está falando vou guardar entendeu está sendo filtrado ao mesmo tempo em tempo real então o que vai acontecer quando você tem uma experiência dolorosa isso fica registrado na sua musculatura nos seus órgãos no seu sistema nervoso e no seu sistema bioelétrico o que é sistema bioelétrico meridiano de acupuntura vou pegar aqui para vocês opa isso aqui é uma canetinha de eletroacupuntura tá meridiano de acupuntura é um sistema de eletricidade que o nosso corpo tem e que faz com que a gente consiga e que permite com que essas emoções circulem pelo nosso corpo quem trabalha com o meio energético que é uma especialização mais nova da psicologia entende um pouco disso tá então esse o corpo pode registrar nove emoções básicas tá de forma geral e depois uma série de infinitas emoções parasitas como são chamadas que são as emoções que ficam registradas nos órgãos então você tem uma espécie de um mapa emocional isso a gente usa muito em consultório quem é terapeuta ou MR pelo sintoma que a pessoa tem no corpo você consegue dizer qual é a emoção que a pessoa tem ali registrada e quais são os comportamentos tá daqui a pouquinho a gente vai ver que comportamentos são esses então essa carga emocional vai gerar aqui na no slide aqui nessa direção no slide cinza vai gerar comportamentos e sintomas psíquicos tá então esses sintomas psíquicos dentro dessa lógica aqui de prosperidade a gente já vai ver eles é o que impede as pessoas a terem atitude e de entrarem nessa nessa sintonia nessa vibração de pensar né o slide anterior pensar sentir eu penso que eu posso eu sinto que eu posso eu sei que pode eu sei que eu posso esse é o estado desejado tá então esses sintomas e comportamentos vão impregnar um outro sistema que é um sistema apesar de muito antigo né a releitura dele é muito recente foi feito por uma coach americana chamada margaret leint que tem um sistema chamado tap tap for healing alguma ou touch for healing algo assim tá então essa energia do trauma vai vai impregnar o que ela chama de centros magnéticos tá que é uma releitura de um conceito do hinduísmo muito antigo muito conectado assim muito muito obscuro até então muito conectado com misticismo né mas os novos estudos da psicologia energética trouxeram uma nova luz e quando você introduz esses conceitos dentro de um processo de psicologia não importa a linha que você trabalha abordagem que você trabalha mas especialmente se você trabalha com psicologia energética com EFT com sinesiologia os resultados são impressionantes tá vamos continuar aqui então o que que vai acontecer né aqui eu tava explicando o que chega no seu cérebro o que chega na sua mente a partir dessas experiências e emoções que você viveu e não elaborou experiências do passado é o que vai determinar até onde você pode na vida tá então eu penso que posso eu sinto que posso eu sei que eu posso eu crio o que eu quero então esse criar o que eu quero como eu já falei é você entrar na naquele ponto que você fala eu quero tal coisa e de repente você começa a botar em ação a sua linha criativa o que é linha criativa Léo vamos saber já já vamos lá então o que é a linha criativa por que que eu não consigo criar a realidade então vamos lá olha só toda vez que você cria alguma coisa tá dentro desse desse conceito mais novo dessa releitura mais nova tá você é faz isso em sete passos sete poderosos passos tá certo vamos supor que você decida abrir uma empresa vamos vamos eu vi aqui no chat do youtube laguna viagens tá laguna viagens fala o seu nome aqui por gentileza eu vou dizer a verdade pra vocês eu já usei muito o youtube pra fazer transmissões mas é eu sou tô tô a gente tá sempre aprendendo tá então eu sei que tem um atraso aqui entre o que eu tô falando mas laguna viagem daqui a pouco você vai me falar o seu nome se for possível se você assim também o quiser mas vamos supor que você decide abrir um novo pacote turístico vamos eu me permita colocar dessa forma não conheço o ramo de viagens tá mas de repente você decide lançar um ramo novo Felipe obrigado Felipe um ramo novo você você decide vamos fazer viagens para o Japão a gente não trabalha com o Japão vamos fazer viagem para o Japão aí Felipe decide o que que eu quero o que que eu preciso eu não tenho nenhum contato não sei o que que eu faço pra abrir uma linha de viagem uma super linha de viagem especialíssima só pra clientes egípcios eu não sei o que que eu faço mas eu decido eu decido abrir essa linha de viagem o que que começa a acontecer Felipe? começam a vir intuição ideias poxa eu podia mas tem uma pessoa que já fez eu posso ligar com essa pessoa eu posso entrar em contato começa a vir várias ideias Felipe várias ideias várias ideias várias e aí o que que vai acontecendo? a partir do momento em que essas ideias vão chegando você começa a visualizar essas ideias você começa a a falar a ver as cenas acontecendo você começa começa a imaginar não eu vou eu vou fazer de tal forma eu vou fazer assim eu vou fazer assado você começa a a ver na sua tela mental as coisas acontecendo algumas coisas você não vê algumas você vê aí a gente já vai entender logo porque que as vezes eu não vejo porque que as vezes eu vejo então quando você começa a visualizar o que que acontece você o terceiro passo da criação é você falar para as pessoas porque se você não comunicar para os seus fornecedores para as pessoas que você acha que pode ajudar você a abrir esse novo pacote turístico Felipe as pessoas não vão saber o mundo não vai saber o que você quer que você está querendo abrir essa nova iniciativa então você tem que falar você tem que comunicar aquilo que você está querendo criar tá certo ok então essa é a criação a linha criativa está sendo aqui ativada ela vai descendo até que ela chega no coração vocês já ouviram as pessoas falarem que para para você ter sucesso na vida você tem que amar o que você faz essa linha criativa que eu estou mostrando aqui para vocês é uma linha que quem usa de forma consciente quem sabe usá-la de forma consciente consegue ter sucesso em qualquer coisa tá certo então entender os princípios dela é o que vai permitir que vocês consigam realizar o que vocês quiserem fazer na vida então você está pensando recebendo ideias visualizando você está falando para as pessoas chega a hora em que você tem que jogar para o coração ou seja Felipe trabalhar com viagem de turismo tem que ser algo que você realmente goste de fazer porque senão você não vai aderir a ideia aqui a ideia não vai se conectar com o sentimento com o afeto e aí já já vai acontecer vocês vão ver o que acontece tá quando quando o o centro criativo não é ativado e por que que às vezes ele não é ativado vamos supor que você é apaixonado por viagens de turismo ok é a sua missão de vida você nasceu para isso beleza então depois que você se apaixona pela ideia chega a hora de colocar em prática não é não eu preciso agir senão não vai acontecer eu preciso fazer eu preciso colocar em prática eu preciso simplesmente botar a mão na massa como dizem vocês também já ouviram as pessoas falando isso para vocês olha não adianta ficar planejando demais você tem que agir você tem que botar a mão na massa você tem que executar não adianta ficar só na paixão adoro viagem turismo mas se você não levantar agilizar e trabalhar colocar a mão na massa você não consegue então à medida que você olha como a lógica criativa vai se tecendo quando você começa a colocar em prática o que vai acontecer você vai errar você vai fazer de novo você vai insistir muitas pessoas vão desistir quando o processo criativo falha muitas pessoas vão continuar no processo e aí você vai agir 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 executar 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 Felipe você fez a primeira tentativa para abrir o seu pacote para o Japão não deu certo você tentou de novo eu vou conseguir não consegui esse ano consigo no próximo e aí você vai tentando uma hora vai surgindo uma sensação de merecimento aquela sensação é uma sensação prazerosa não dá para explicar com a voz apenas sensação tem que sentir tem que saber tem que ver como funciona mas havendo uma sensação de merecimento uma sensação de prazer eu sei que eu vou dar certo você já começa a chegar naqueles passos que eu expliquei antes pensar que vai dar certo nesse ponto aqui na hora do merecer os resultados você já começa a pensar que vai dar certo você já começa também a sentir que vai dar certo antes você já começa a pensar que vai dar certo já na parte de amar a ideia você já começa a pensar que vai dar certo principalmente se você já tem algum tipo de experiência mas se você não tem experiência também funciona porque o que importa é o seu propósito de vida tá então quando você coloca em prática e você começa a ter essa sensação grande que você merece o resultado o que vai acontecer quando essa sensação vai amplificando ela vai aumentando cada vez mais aí você chega naquele ponto que você tem a certeza absoluta que vai acontecer ninguém tira mais da sua mente é quando você sente a força da realização estão entendendo? vocês podem colocando perguntas a medida que ou podem comentando também porque a gente vai interagindo eu trabalhava muito com um aplicativo chamado Periscope antes Periscope é em tempo real o Youtube demora um pouquinho mais para dar retorno mas eu consigo ler também então quando você tem chega essa força de realizar tá você começa a co-criar a realidade então eu acabei de falar para vocês aqui sobre um conceito chamado centro aliás antes de mudar sobre um conceito chamado centros energéticos perceberam que tem lógica nos centros energéticos só que esses centros energéticos também tem um outro nome eles são chamados de chakras e eles foram muito confundidos né foi porque como são centros emocionais na verdade já já a gente vai ver um conceito de que a nossa mente ela não não permite muito acesso ela tem um mecanismo de regulação e de defesa que não deixa muito que a gente entenda essa mente porque se você entende você vai começar a se libertar desses mecanismos que são criados Lairine Zanon boa noite que prazer você estar aqui na live com a gente seja muito bem-vinda vamos lá então quando você tem essa força de realização tá são os seus chakras que estão trabalhando só que como a nossa mente tem mecanismos de defesa esse conceito sempre foi muito muito difuso muito confuso muito misturado com o misticismo então eu praticamente já tinha lido muita coisa sobre esse assunto e nunca entendia direito depois que eu encontrei sob essa nova ótica eu entendi tudo e ficou muito claro e você não precisa estudar chakras e fazer meditação e visualizar rodas pra coisa funcionar não precisa é é tudo muito simples a gente já vai entender como é que funciona mas aí a pergunta que você deve estar pensando tudo bem Léo eu entendi a linha criativa eu saquei como é que a linha criativa funciona mas por que que eu não consigo usar por que eu não consigo então emoções negativas do passado sim a mente não faz diferença entre memória emoção entre a memória do passado e o presente ou seja você viveu experiências na infância você registrou emoções vamos supor que você tenha você viveu uma experiência com sua mãe por exemplo e você de repente viveu uma experiência de abandono tá então a experiência foi difícil dolorosa e isso fica registrado lá nos bastidores você tem que usar uma ferramenta específica e nós já vamos falar sobre ela que é a programação psicoenergética tá pra poder remover essa carga emocional e quando você remove você tem alguns resultados bem interessantes tá que é na verdade a ressignificação desse processo todo então quando você viver uma história negativa do passado sua mente fica repetindo isso que você reviveu por isso que a gente por isso que eu perguntei no início da live por que que no início lá nos 20 anos você começa a vida você começa a errar e com o tempo você percebe que você tá repetindo ciclos esses ciclos são vivências de emoções que você viveu no passado e que estão se repetindo e que você não sabe entenderam? e aí na área do sucesso profissional ele vai atrapalhar e vai boicotar e não vai boicotar pouco gente já já a gente vai entender que boicotes são esses tá então eu reajo no automático então é por isso que naquele momento em que você queria investir na bolsa né no momento em que você colocou o seu dinheiro na bolsa você investiu errado e aí você perdeu o dinheiro pra quê? pra confirmar ó tá vendo? dinheiro não é uma coisa boa dinheiro não é legal e assim por diante então o que que faz com que você não consiga usar a sua linha criativa? tá quando você tá criando aqui ó intuindo né vamos lá Laguna Viagens Laguna Viagens Felipe né o Felipe tá lá criando o novo pacote turístico dele VIP para o Japão então quando ele ele tá aqui recebendo intuições as ideias tão vindo pra ele né ele começa a visualizar mas na hora de falar Felipe na hora de comunicar pras pessoas para o processo você não consegue você não consegue falar você não consegue ser assertivo você não consegue falar com clareza você não consegue se comunicar e eu vou dar um exemplo é antes de fazer uma série de ressignificações o meu processo criativo parava aí porque eu era completamente gago eu jamais estaria aqui no youtube falando assim desse jeito pra você jamais estaria isso é impossível de acontecer então o meu processo criativo eu tinha ideias maravilhosas mas na hora de falar simplesmente a coisa parava e olha o que que tá aqui ó bem nesse pontinho tá eu falei pra vocês que a história de vida registra emoções né então quando você viveu experiências no passado que você magoou que deixou você magoado que deixou você ressentido os comportamentos que a magoa e a culpa disparam em você vão gerar sintomas na sua capacidade de falar entenderam a lógica é muito simples emoção que você não elaborou gera sintoma pois é fada eu era totalmente completamente gago e isso é pra você ver como o ser humano todos nós temos a capacidade de superar qualquer coisa que a gente quiser tá então e ela é o psicologia daqui a pouco eu vou voltar pra responder todas as perguntas de vocês só pra gente não perder o fluxo tá então a culpa e a mágoa ela entrava a nossa capacidade de falar e quando você vai colocar em prática você não consegue agir é muito simples tá então vamos supor que seja por exemplo no nível no nível no terceiro nível ali colocar em prática o nível do que a gente chama de plexo solar tá você tá aqui ó ó lá Felipe tá tá tendo ideias visualizando ideias tá falando pra todo mundo Felipe é apaixonado por viagem e turismo mas na hora de botar em prática trava ele não consegue agir ele não consegue realizar ele não consegue não tem jeito tá por mais que ele que ele tente ele não consegue dar um passo além entendeu a gente consegue usar essa linha criativa gente em mais ou menos algum nível na vida tem pessoas que estão usando ela com mais destreza tem gente que está usando com menos destreza quanto mais você tem emoções que precisam ser liberadas menos você consegue colocar essa linha criativa pra funcionar tá certo então a então o que que acontece é possível mudar sim desde que eu conheça os bloqueios de cada um dos centros energéticos já já vou mostrar ele pra vocês desde que também eu conheça as emoções ocultas tá quais são as emoções que entravam cada um dos centros energéticos cada centro energético tem uma emoção oculta uma emoção que entrava uma emoção que bloqueia o centro energético e quando bloqueia você dispara o sintoma e você não consegue cocriar tá então vamos lá e aí você entender o item 3 entender a interpretação da dor e a decisão da escassez vamos supor que e pra falar isso eu preciso só dar um uma advertência aqui um aviso pra vocês nós não estamos fazendo terapia aqui mas o conteúdo é terapêutico então pode mexer com algumas pessoas com a história de vida a gente tá num campo aqui de repente vem ideias pra mim tá então se eu falar de algo que você esteja passando e isso causar algum tipo de mobilização porque a nossa mente tá o tempo inteiro com o radar ligado e tudo que tem a ver com a gente mobiliza a gente então se isso estiver acontecendo com você respire somente respire profundamente tá e continue ouvindo e daqui a pouco eu vou ensinar uma técnica um pouco mais especializada pra vocês usarem no momento em que eu falar dos sintomas tá certo dos comportamentos e bloqueios em cada centro energético vamos lá então as técnicas o uso de técnicas psicoenergéticas descongelam ressignificam emoções negativas no corpo liberam a mente do passado promovem a mudança inconsciente e sem esforço para padrões positivos de sucesso e abundância só é técnica psicoenergética que faz isso não a psicologia tá aí tem várias linhas de trabalho e elas entregam resultados também mas se você tiver cargas muito profundas das duas uma ou você não consegue acessar por exemplo a psicanálise não consegue trabalhar com 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 questões de uma pessoa adulta de questões que aconteceram na infância muito tenra na fase da amamentação tem processos na amamentação que criam sequelas na criança que criam a depender da forma como a mamãe amamenta a criança a criança só daquela simples experiência já pode registrar emoções e essas emoções podem gerar esses sintomas que eu estou falando aqui então a psicanálise não tem ferramenta para acessar a terapia Jungiana vai um pouquinho mais a fundo mas o humanismo já são coisas mais novas mais recentes a gestaltioterapia também então a nova psicologia energética a bioenergética a holotropia o BNR consegue chegar nesses níveis consegue chegar inclusive em níveis de experiências intrauterinas então quando você faz essa ressignificação você consegue sim é possível mudar sim vou dar um sim a essa resposta e por onde? essa é a pergunta Léo por onde começar? onde é que eu começo onde é que eu começo a pensar na mudança? como é que eu consigo simplesmente fazer um ponto de divisão simplesmente fazer assim a partir de agora eu vou mudar vou começar a mudar lembra da história do trilho que eu contei antes a vida você não consegue mudar de forma muito rápida as vezes a gente vê as pessoas mudando de forma rápida parece que tudo aconteceu naquela hora mas a verdade não na verdade a pessoa estava num processo interno de mudança porque a gente não enxerga o que as pessoas estão passando por dentro a gente só enxerga o que elas estão passando por fora e a gente vê quando alguém dá a volta por cima mas você não sabe o que ela passou ali dentro então para começar a mudança de trilho para você afinar sua mente para a próxima oportunidade que a vida te der você mudar o rumo do seu treino do sucesso é importante que você pense desculpa seus problemas se repetem primeira pergunta isso para quem já tem um pouco mais de experiência é fácil responder para quem está começando eu lembro que meus alunos na universidade eles ainda estavam começando a vida então era difícil perceber essas essas repetições de padrão tá então quais emoções você sente quando você se repete poxa Léo eu já trabalhei em três empresas em todas as empresas eu saí demitido de lá demitido e eu me sentia você não imagina como é que eu me sentia então tenta pensar como é que você se sentia no momento em que você passou por a experiência que se repete se você não teve experiências com trabalho porque aqui a gente está no trilho a gente tem o objetivo do trilho é a gente falar sobre a psicoenergética no campo do sucesso e da prosperidade mas pode ser na área do relacionamento também poxa Léo eu só me relaciono com tais e tais pessoas e toda vez que a relação acaba eu me sinto de tal e tal forma tá bem então o seu corpo pode falar dessas emoções é fácil sentir essas emoções é fácil identificar essas emoções então que tal a gente conhecer agora os comportamentos os comportamentos que nos que essas emoções ativam tá então mas antes de começar é uma informação importante cada pista cada código emocional cada comportamento que vocês vão ver poxa eu me identifiquei com isso tá toda vez que eu falar em algum tipo de comportamento essa 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 emoção ela pode abrir as as portas da sua mente com segurança ou seja quando a sua mente começa a identificar olha isso aconteceu comigo eu acho que isso tem a ver comigo tá a gente está mexendo num terreno psíquico que é um terreno muito delicado tem que ser tocado com muita delicadeza com muito respeito com muita honra porque dispara forças poderosas são essas forças são essas forças poderosas perdoe que fazem o autoboycote na vida da gente tá então antes de começar eu queria mostrar pra vocês só alguns conceitos básicos pra a gente usar no momento que eu estiver falando desses comportamentos tá então o primeiro conceito técnico que eu queria mostrar pra vocês aqui é o body mind release que é um sistema dinamarquês foi criado por um brasileiro que foi pra lá pra superar diverticulite epilepsia e uma série de problemas de saúde que ele tinha e ele fez psicologia fez medicina não conseguiu encontrar as respostas que ele queria e ele começou a estudar várias as chamadas terapias alternativas e ele conseguiu ver que uma técnica poderia se combinar com outra técnica então ele foi pegando o melhor de cada técnica e combinando no sistema e depois de oito meses ele superou todas essas dificuldades que ele tinha esse registro ele faz lá no site bodymindrelease.com.br ele conta essa história dele lá quem não conhece ainda se quiser dar uma olhada depois da live entra lá e vê o vídeo que ele conta a história de vida de superação dele tá então essa técnica já tem mais de 40 anos e tem alguns terapeutas aqui no Brasil a Loirine Zanun que estava aqui com a gente na live é terapeuta BMR também se formou comigo inclusive então o Neemias Tavares ele ele estudou uma série de técnicas as que tem aqui cinesiologia aplicada biocinesiologia coaching FT TFT psicoterapia psicanálise medicina quântica assistentes energéticos o BMR não são não essas técnicas ela tem um pouco dessas técnicas ela se fundamentou nessas técnicas mas ela não é nenhuma dessas técnicas ela é algo bem novo e bem é e que entrega resultados bem bem rápidos vamos colocar assim claro que esse rápido é subjetivo porque depende da sua história de vida da sua carga de vida do que você traz com você perdão então as bases do do BMR estão na fronteira mais recente da psicologia e as terapias corporais então uma das bases do BMR é uma técnica que está sendo divulgada aqui no Brasil por algumas pessoas alguns players que é a técnica do EFT vocês vão ver e eu espero que fique mais comum daqui a algum tempo vocês trabalhar com a técnica do tapping acessar meridiano de acupuntura e aliviar emoções aliviar tensão estresse negatividade tristeza o EFT foi uma técnica estadunidense descoberta a partir de experiências de um terapeuta corporal com o corpo de uma paciente que ele tocando o corpo da paciente descobriu que a pessoa tinha melhoras então ele foi pesquisar e descobriu que era meridiano de acupuntura então ele descobriu que se você você não precisa usar agulhas de acupuntura para fazer acupuntura você pode fazer com os dedos tá e ele desenvolveu a técnica do EFT que é uma técnica muito poderosa depois pesquise sobre ela na internet depois você tem o método Sedona do Lester Leveson que também era um estadunidense se curou de uma doença terminal a partir de abordagens que ele descobriu durante o processo dele vocês encontram também sobre o método Sedona na internet depois você tem a Cinesiologia aplicada que é a base inclusive do EFT a Cinesiologia é o pai da EFT mas a Cinesiologia vocês vão perceber que ela é é uma forma de acessar o corpo diferente da EFT vocês vão ver no minicurso dos 3 dias e eu aproveito para já fazer o convite aqui vocês vão ser avisados obviamente mas avisados pelos grupos por e-mail também mas no minicurso que vai ser 100% prático a gente vai experimentar a junção dessas 3 técnicas e a Cinesiologia aplicada vocês vão perceber que ela vai ter um uso muito importante durante o processo então vamos lá então a aplicação no campo da prosperidade nós vamos acessar o conceito dos centros energéticos durante os exercícios mas a gente vai usar essas técnicas aqui que estão em negrito menos a bioenergética a bioenergética eu uso em cursos presenciais envolvem movimento corporal pelo Youtube não vai dar para a gente fazer até porque é uma técnica muito poderosa então ela pode ativar cargas emocionais muito profundas e como eu não estou eu estou a distância eu não posso assistir vocês então é uma medida de segurança a gente trabalhar com técnicas mais leves a distância então essas técnicas todas para ativar a nossa capacidade de prosperar tá bem então vocês já devem ter experimentado na vida situações em que você sentiu desconforto no corpo por exemplo vai falar em público então você dá aquela sensação aquela aquela gastura aquele calafrio no estômago né você de repente está nervoso você começa a soar frio ou você começa ou seu corpo começa a coçar ou você começa a ficar sonolento você está num lugar que você não está com vontade de ficar você começa a ficar sonolento abrir a boca gente o nosso corpo fala através de linguagens tá então para o nosso corpo falar ele precisa de um estímulo então como isso dá inconsciente muitas vezes você recebe o estímulo e não sabe que você está reagindo daquela forma por causa de um estímulo só que agora eu vou começar a falar sobre esses sintomas então eu vou pedir que você fique consciente do seu corpo a partir de agora veja se vai acontecer algo no momento em que você começar a ouvir o que eu vou falar sobre os sintomas energéticos sobre os bloqueios em cada um deles tá certo então tente perceber se você sentir algum desconforto tá com o que você for ouvir você pode também trabalhar com essa técnica da sinesiologia aplicada que eu já vou adiantar de bônus aqui para vocês tá certo essa técnica inclusive eu mando de 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 presente para quem acessa o site bodymindrelease.com do BR e baixa lá um áudio de release então esse esse áudio é tipo uma meditação bem uma meditação é um áudio que você vai ouvir e fazendo essa posição aqui que eu estou você vai aliviar qualquer sintoma emocional então se você sentir qualquer reação durante os sintomas nos centros energéticos basta que você respire fundo né e toque a sua peça e a sua nuca dessa forma que você está vendo aí vamos começar então beleza então Felipe me permita usar o seu o seu o seu exemplo né você vai criar lá o seu pacote para o Japão e você começa a ter ideias você começa a intuir mas vamos supor que a sua história de vida tenha gerado emoções e que as emoções estão bloqueando a sua capacidade de intuir o que que pode acontecer com você olha lá o que atrapalha a gente a gente intuir é o tipo de emoção o tipo de emoção que a gente viveu na nossa história de vida que atrapalha a gente intuir causa alguns sintomas tá um deles é personalidade narcisista egoísmo pode fazer essa técnica em alguém sim pode fazer sim Elaize você pode usar para você ou pode usar para as pessoas então é gente o esses comportamentos que vocês estão vendo aqui no vídeo eles acontecem quando a pessoa tem o bloqueio na intuição está muito conectado com uma relação que a pessoa tem com o conceito da espiritualidade que está ferido que está machucado que está entravado vamos usar esse exemplo tá então a pessoa quando ela está eu vou ter que usar um termo assim só para ficar mais fácil entender a pessoa quando está brigada com Deus né Deus ou universo a intuição vai chegar mas a pessoa não vai conseguir receber então o tipo de sintoma que esse centro energético dispara é a pessoa não se sentir apoiada por algo maior e você pode entender como Deus como universo como Jeová e Javé e os infinitos nomes que essa força maior criadora que é na verdade alguém falou que da Elayne de Orives sigam a Elayne de Orives ela fala de co-criação então ela fala que a gente co-cria a realidade porque quem cria primeiramente é essa força maior mas essa linha criativa que vocês estão vendo aqui é a nossa imagem e semelhança dessa força maior entenderam? esse é um conceito muito novo que está vindo para revolucionar já tem pessoas falando isso inclusive depois vocês deem uma olhada no Joel J eu vi uma live do Joel J pesquise o Joel J no Instagram Joel J estava falando sobre isso essa semana então essa linha criativa nos faz imagens e semelhança do criador então a gente começa a co-criar a nossa realidade junto com ele mas se você não trabalhou as suas emoções você vai se sentir em incompatibilidade com esse divino então o que vai acontecer? as ideias vão chegar e você não vai acreditar que elas vão dar certo então você ao invés de estar aqui na emoção positiva que é você se sentir no reino das possibilidades infinitas tudo que você pensa em fazer Felipe vou abrir meu pacote para o Japão então de repente começam a vir ideias e você se sente amparado tem algo maior do que eu que está me ajudando nesse momento a encontrar tudo que eu preciso para abrir meu novo pacote turístico para o Japão entenderam? entenderam? é mais ou menos assim que funciona mas se você tem a personalidade narcisista né se você tem a personalidade pomposa orgulhosa egoísta as pessoas gente que estão com problemas nesse centro energético elas são aquelas pessoas que usam a ideia de Deus ou do universo para punir entenderam? para punir então a emoção que está por trás disso a gente fala em aulas um pouco mais avançadas que é para não não ir muito rápido para vocês tá bem? então se a pessoa tem dificuldade em lidar com essa espiritualidade com esse conceito as ideias vão chegar porque chega para todo mundo mas você não vai conseguir intuir é muito comum quando a gente está começando a vida não tem muita experiência você começa algo na sua cabeça falando não faça isso vá por tal lugar aquela história do diabinho do anjinho e do diabinho é essa intuição que eu estou falando para vocês tá bem? vamos lá então depois vamos supor que você está com o nível neurológico da espiritualidade tranquilo desbloqueado e a ideia vai chegar no centro da testa no seu nível da afiliação onde você tem a consciência a quem eu pertenço a quem eu pertenço perdão tá? então quando chega no nível da testa que é onde você vai visualizar você não consegue ver as ideias de forma clara ou seja a sensação de insegurança muito grande sensação de racionalização muito grande incapacidade de você usar os dons intelectuais principalmente barulho mental confusão mental você não consegue visualizar as coisas acontecendo e principalmente excesso de planejamento você já 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 pararam pra fazer um projeto e você planejou 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 em excesso e no final você terminou exausto cansado preocupado desgastado e frustrado foi exatamente por isso uma emoção tá que você viveu na sua infância essa emoção é que tá causando essa confusão no seu centro energético da testa e a sua criação tá parando aí então ao invés de você usar o centro da testa pra entrar em contato com o seu inconsciente pra conhecer a si mesmo pra melhorar a sua vida e servir os outros e principalmente pra entender a o propósito das coisas tá ao invés de você usar o seu centro da testa pra isso você vai usar o centro da testa pra bagunçar pra fazer barulho e aí o ato criativo para aí entenderam então aqui ó no slide aqui no meio você tem entre a emoção negativa e a positiva um programa psicoenergético que é o que nós vamos fazer no mini curso consegue é consegue mudar isso tá vamos adiantar um pouquinho pra gente bater uma hora e meia de live então vamos lá vamos supor então que você tá com o centro da testa tranquilo mas chegou a hora de falar né Felipe e aí o que vai acontecer você não vai conseguir ligar pro seu fornecedor você tá aqui sabe exatamente o que você vai ter que fazer mas na hora de falar a fala trunca você fala com insegurança a pessoa não sente firmeza no que você tá falando hum acho que eu não vou trabalhar com esse rapaz porque ele não me passa segurança né na área de negócio na área de empreendedorismo segurança é uma coisa muito importante e as pessoas percebem o quanto a gente tá inseguro se você tiver com o centro da garganta tem travado você não vai falar com clareza com assertividade você vai gaguejar com o meu gaguejável eu inclusive carregava uma culpa e uma mágoa violentíssima então se fosse hoje eu não eu não tinha saído do primeiro slide tá tava aqui ainda tentando explicar o primeiro slide pra vocês tá bem vamos lá então vou tirando print tá gente dessas telas depois então tá mas vamos supor que Felipe tá beleza ele consegue falar mas ele tá trabalhando no ramo do negócio só por causa de grana só porque ele precisa se manter ele precisa ganhar dinheiro ele não tem uma paixão profunda por aqui então ele vai ligar pras pessoas né ele vai falar com as pessoas ele vai se conectar com as pessoas e vai até conseguir resultados legais mas não é aquilo que ele quer não é exatamente aquilo que ele quer então a energia que ele vai usar pra fazer aquilo nunca vai ser aquela aquela sensação de que que é um segredo pra o o o quarto centro aqui de criação pro coração o segredo é aqui é que mora a missão de vida tá já ouviram esse termo né encontre sua missão de vida e você nunca mais vai trabalhar então aqui mora a missão de vida então se você é apaixonado pelo que você faz você vai fazer aquilo que você tá fazendo se possível de graça porque o prazer gente o dinheiro ele é uma manifestação de prazer ele não é prazer o dinheiro vem né quando você faz algo que você gosta tanto que se você pudesse você faria de graça e esse fazer te dá tanto prazer e quando você se preenche de prazer você começa a atrair a criar o cérebro foca em coisas que vão criar o dinheiro físico pra você entendeu a lógica é mais ou menos assim então se você não é apaixonado pelo que você faz você vai conseguir mas aquele salto maior aquele resultado maior né de extrema abundância extremo sucesso que você impacta milhares de pessoas nunca vai chegar você assim você vai vai tentar né e é importante que você tente porque uma hora você acha a missão você só encontra a missão se você tentar tá certo mas estar na missão é totalmente divisor porque é divisor Léo porque se você não tiver apaixonado quando você chegar assim vamos supor que você tá apaixonado pelo que você faz né mas a linha criativa tá chegando aqui embaixo agora então na hora de agir na hora de agir deixa eu botar aqui no slide maior na hora de agir olha lá as emoções negativas fazem com que você negue sua capacidade faz com que você negue que você é um milagre ao invés de brilhar no mundo você se torna subserviente você apaga a sua luz você já viram as pessoas que quando chegam num lugar todo mundo nota elas todo mundo percebe isso é brilho pessoal brilho pessoal é uma capacidade desse centro energético brilho pessoal vai fazer com que você expanda eu estou aqui no youtube nesse momento usando essa capacidade sem ela eu estaria com vergonha de me mostrar não vou ligar não vou falar não sei quem está me vendo aqui entende já tive inclusive muito esse bloqueio então quando você libera a emoção que força esse comportamento naturalmente você desenvolve o seu jeito de se brilhar de se expor muitas vezes a gente faz um curso com alguém para falar em público você está na verdade copiando ali o modelo da pessoa a forma como ela resolveu mas para você encontrar a sua forma você tem que encontrar uma maneira de ressignificar isso para que você brilhe do seu jeito e não do jeito das outras pessoas não copiar as outras pessoas tá certo então esse é o centro da ação se você fica com vergonha de se mostrar para o mundo você não age você não bota a mão na massa você vai ficar com medo do que as pessoas vão falar do que você tá fazendo você vai ficar com medo do que as pessoas tão falando você vai ser subserviente você veio para agir mas ao invés disso você fica ali se fingindo não se fingindo mas se sentindo coitadinho se sentindo a vítima se sentindo né eu não posso eu não consigo e você vai fazer uma coisa muito olha lembra que eu estou falando lembra do nosso acordo é terapêutico tá se estiver mexendo com vocês aí ó licença aqui respira fundo tá bem porque e isso esses comportamentos estão na matriz humana eu não estou falando todos os comportamentos aqui só alguns tá é uma lista bem grande ainda mas só alguns mas se mexer com você tá bem lembra do ponto PTO ponto da testa e occipital tá bem ela ajuda o cérebro a processar os insights das ideias que estão chegando então vamos lá se você Felipe de repente conseguiu chegar até aqui né aqui minha gente é nada é quando as pessoas morrem na praia você age 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 coloca em ação coloca em prática mas se você não tiver apaixonado pelo que você faz você vai desistir aqui observa que um centro vai vai energizando o outro entendeu se você não tiver apaixonado pelo que você faz você vai desistir porque essa até você chegar na sensação de merecer você vai ter que agir bastante entendeu então a sensação do merecimento ela vai chegando depois que você executa né a sua bastante o seu propósito de vida a sua missão de vida e aí você realmente vai ter resultado então quando você chega no nível neurológico dois tá ela é a consciência da sexualidade dos seus desejos dos sentimentos e desejos profundos para entender o nível neurológico dois basta fazer a sua pergunta qual é o seu maior sonho você vai dizer ah meu maior sonho dá um exemplo aleatório é na Disney tá você se sente merecedor de realizar esse sonho aí se você pensou duas vezes já tem bloqueio no centro do prazer né então qual é o sintoma nesse centro a pessoa tem muita dificuldade para receber coisa boa ela 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 gosta muito de dar muitas vezes de dar coisas boas para os outros mas não consegue receber ela tem dificuldade em lidar com prazer e dinheiro gente é prazer no psiquismo dinheiro é igual a prazer entendeu então se você tem um bloqueio inconsciente em receber prazer aqui a gente trabalha com casais também normalmente os casais que tem dificuldade em trabalhar com a o prazer entre eles tem dificuldade também para ganhar dinheiro e a recíproca também é verdadeira aqueles casais que tem uma conexão interessante eles conseguem ganhar mais dinheiro já viu aquele filme casais inteligentes enriquecem juntos pois é é mais ou menos assim que funciona então aqui também se você ganha muito dinheiro mas gasta tudo isso é um sintoma nem tanto nem tão pouco se você trabalha muito e ganha pouco é bloqueio nesse centro também se você trabalha muito e gasta tudo não sobra nada e é aquele gastar que você não está investindo em algo pra você é aquele gastar muitas vezes você ganha 10 mil reais não consegue comprar uma televisão de 2 mil porque você acha que é cara porque aquilo vai te dar prazer entenderam é mais ou menos assim essa lógica tá bom eu estou já encerrando aqui a live tá gente pra gente não estender muito não ficar muito longo pra gente estudar essa semana enquanto a gente se preparar pra um minicurso então eu vou pedir que vocês já coloquem as perguntas eu já vou começar a olhar ali as perguntas já pra ir responder tá bem então vamos lá vamos supor Felipe que você chegou aqui você está na sensação de prazer eu estou sentindo que eu vou chegar estou sentindo que vai ser legal estou sentindo que eu vou conseguir abrir meu pacote turístico pra o Japão estou sentindo que vai ser legal mas essa sensação não está fazendo com que a coisa concretize com que a coisa realize por que será vamos saber então vamos lá sua cocriação vai chegar no centro da raiz é o centro da sobrevivência é o centro onde quando ele está equilibrado com emoções positivas você tem a consciência de que você é único para eu estar aqui no youtube eu tive que alcançar essa consciência só eu posso fazer o que eu faço eu amo o que eu faço eu estou fazendo a minha missão de vida é a coisa que eu mais adoro fazer e eu sei que eu sou o único pra fazer isso aqui que eu faço entenderam? olha como essa afirmação é perigosa quando eu digo eu sei que eu sou único você pode ah o cara está se achando entenderam? olha o jargão porque esse é um tipo de bloqueio que tem no na verdade não é bem do centro raiz esse centro raiz tem o centro gente tem conexões uns com os outros não são lineares somente lineares então esse centro tem a ver com o centro de exposição então quando você não sabe que você é único e que você só você pode fazer o que você veio fazer aqui você vai pra esse jargão como eu não posso me diferenciar da manada já ouviram falar efeito manada? pois é o problema aqui nesse centro energético é o efeito manada porque ele é um nível de sobrevivência nossos ancestrais para sobreviverem precisavam andar em grupo precisavam fazer um copiar o comportamento do outro só que a gente não anda mais do lado de mamutes e nem de tigres selvagens só que essa programação continua ainda a circular no nosso no nosso DNA na nossa programação então se alguém fala olha lá alguém olha lá olha o bonzão está se mostrando entendeu isso mexe com o seu plexo estou me mostrando não é legal me mostrar aí o plexo bloqueia a sua voz você trava não vou ficar falando muito senão as pessoas vão achar que estou me mostrando demais e depois que trava aqui tira a sua força porque esse centro é também o centro de força entenderam a lógica isso é uma informação bônus chave para vocês anotem isso por favor tá certo vamos lá então quando você tem essa consciência de que você é um vencedor você simplesmente tudo o que você faz dá certo isso depois de um bom tempo uma boa dedicar horas de programação psiqui energética fazer toda essa limpeza nos centros energéticos vocês vão ter esse resultado só que o que a gente tem na verdade sensação de impotência né se você tiver com passando por experiência de humor depressivo tá que foi meu caso inclusive passei por um processo de depressão de 5 anos até encontrar o BMR né você vai estar com esse centro entravado vai faltar energia um dos bloqueios então você vai começar a vítima a entrar na vitimização você vai culpar a vida você vai culpar o governo você vai culpar o destino você vai culpar a sua família um comportamento muito forte aqui muito marcante desse centro sensação de impotência impotência é você ter que resolver uma questão mas você não se sentir capaz de resolver na área financeira tenho que pagar uma conta tenho que encontrar dinheiro para poder sobreviver para poder enfim mas você não consegue você se sente impotente você quer resolver e não consegue e quando você tenta resolver vem a sensação de medo desespero falta de energia e muita gente entra num ponto de irresponsabilidade pela vida e eu coloquei em caixa alta porque o comportamento mais marcante desse centro energético é a repetição de padrão ancestral o que é isso? se meu pai foi pobre eu também vou ser pobre mas isso está tão impregnado no seu corpo na sua musculatura no seu DNA nos seus órgãos que você nem tem consciência de que você não está conseguindo essa energia para poder mudar a sua vida porque a sua família nunca conseguiu mudar de vida entendeu a lógica? então olha atenção respiração respira a gente vai respirar bastante no minicurso tá? respira solta respira solta então aquela sensação de que você não tem dinheiro não tem grana para conseguir ou mesmo que você tenha grana mas você quer dar um salto maior Felipe você quer abrir o seu pacote VIP não é? você nunca teve dinheiro para aquilo se você tem a sensação de impotência de que você não consegue isso é um bloqueio no centro energético então uma das causas pode ser essa meus amados e agora que você sabe disso tudo como é que você faz para se libertar? eu quero que vocês me respondam aqui agora tá? na live ao vivo como é que vocês fazem para se libertar disso tudo? como fazer para se libertar? Léo quero mudar quero prosperar 2019 é o meu ano vai ser top vai ser muito legal o que eu faço para mudar? pergunta que não quer calar aqui bom tem vários caminhos né? vários 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 o caminho que eu encontrei que se tornou minha missão de vida e que eu em dois dias apenas de experiência né? com experiência presencial eu consegui mudar coisas que em anos de terapia eu não tinha conseguido ou pelo menos consegui dar um start depois eu fiz eu tive outras experiências inclusive com o criador do sistema o Neemias Tavares estava aqui no Brasil inclusive essas experiências me ajudaram não foram só a prática psicoenergética mas a prática psicoenergética foi a porta de entrada para mim no mundo do BMR e a mudança foi tão drástica tão dramática que eu decidi levar isso para o mundo essa foi a minha história então 5 anos de depressão depois mais 6 anos trabalhando em uma área que eu não era mais apaixonado voltei porque eu precisava me manter mas aos poucos eu fui me apaixonando no meio desse caminho encontrei o BMR resolvi as minhas questões sabe quando você supera a depressão mas não supera ela fica ali ainda rondando então depois que eu conheci o BMR eu consegui resolver e comecei a entrar numa outra vibração numa outra sintonia e é por isso que eu estou aqui hoje e é por isso que eu estou trazendo para vocês um mini curso de 27 a 29 quero convidar vocês cada um de vocês aqui porque vai ser muito top tá para esse mini curso acontecer eu já tenho mais ou menos uma prévia do que eu tenho que fazer mas eu estou pedindo a opinião de vocês numa enquete tá eu estou mandando essa enquete pelos grupos eu vou mandar essa enquete para os grupos já mandei por e-mail se não me engano mas eu vou mandar para os grupos hoje ou amanhã junto com a replay para que vocês votem então até a quarta-feira aliás não até amanhã eu vou ter que ver a data certinho até amanhã eu vou pedir que vocês votem nesses temas porque a partir desses temas eu vou escolher qual vai ser o foco dos três dias de mini curso tá nós vamos trabalhar nesse mini curso prática não vai ser essa uma hora e meia de teoria aqui que apesar de que é muito legal mas isso ajuda bastante mas o que muda mesmo é a prática tá essa teoria que vocês estão ouvindo aqui daqui a pouco você esquece legal Léo legal achei bacana mas ela não muda você efetivamente quando você se transforma e você dedica a técnica que nós vamos trabalhar nos dias de mini curso aí sim você vai ver o resultado tá então vou pedir que vocês se inscrevam no mini curso trilhodosucesso.com eu acabei não olha lá trilhodosucesso.com barra mini curso se você tiver vendo essa live depois eu não sei aonde essa live vai parar então se você não está inscrito entra lá se inscreve porque quando você se inscreve você pode escolher para 4 4 cursos ou 4 opções de aviso né whatsapp telegram whatsapp telegram o que mais youtube você recebe a notificação do youtube além do aviso por e-mail e também aviso pelo igual ele me falou a memória mas vocês vão ser avisados tá hoje a gente avisou com uma hora de antecedência mas a ideia é que nos dias de mini curso a gente avise com na hora tá um pouco antes na hora eu vou começar a responder as perguntas que vocês mandaram aqui para o chat aqui do aqui do youtube a gente está só transmitindo pelo youtube essa primeira aula então vamos ver aqui os comentários agora é a hora de vocês mandarem as perguntas eu estou aqui vendo 15 quem está aqui ao vivo estou meio perdido aqui deixa eu ver aqui tá deixa eu abrir um pouquinho aqui a tela beleza então vamos lá é respondendo aqui algumas perguntas e vocês vão mandando tá ok a yellow psicologia me pediu slide a gente vai ver a possibilidade de disponibilizar tá perguntando se é tipo PNL a psicoenergética a programação psicoenergética tem um pouco de PNL né a PNL é uma das bases dela tá mas a PNL perdemos tá só no nível mental psicoenergética trabalha com estímulos em pontos e a neurolinguística é usada para direcionar o que você vai fazer com a sua energia física tá louisa louisa não tá falando você é top obrigado lorine o mundo precisa realmente saber disso é a fada mercadora tá falando que esse problema tá afetando a vida dela sim eu era gago fada e a Heloís tá falando aqui a Helene Urives né quando estamos comentando e a Heloís tá perguntando se esse áudio tem no site né o áudio de release e a técnica do PTO tem no site bodymindrelease .com .br digitar pra vocês aqui bodymindrelease tá então você pode como ajudar alguém que se sabota mesmo tendo condições de brilhar bom André Estela André se essa pessoa for você você pode dedicar horas trabalhar horas de programação psicoenergética para poder liberar essas emoções que causam esse autoboicote porque se a pessoa tem condições de brilhar e ela não tá brilhando é porque as vezes o boicote tá em outro nível entendeu muitas muitas vezes a pessoa tá brilhando observem a gente vê muito isso a pessoa tem 100 mil seguidores no instagram mas ela não consegue mudar a vida dela ela tá brilhando ali entendeu ela tá brilhando todo mundo tá vendo ela mas ela não consegue transformar aquilo em riqueza ela não consegue existem influenciadores no instagram que elas conseguem simplesmente fazer com que a gente fazer com que aquela imagem dela gere recurso gere recurso financeiro gere riqueza pra ela ela usa o brilho pra gerar condições legais pra ela mas tem pessoas que não ela propõe uma curtida tem 5 mil curtidas mas aquilo não gera nada pra ela então a pessoa brilha mas se auto boicota em um ou outro aspecto e como isso tudo é muito inconsciente a pessoa não faz ideia de como o que fazer ou as vezes ela começa a receber várias propostas de pessoas querendo usar a imagem dela pra anunciar pra influenciar digitalmente e acaba não não conseguindo né então a pessoa tem inteligência vai até um certo ponto no mercado financeiro e depois perde o que ganhou possivelmente André deve ser bloqueio no no centro sacral que a gente falou antes a pessoa não consegue se relacionar com com a ideia do prazer é muito prazer é muito possivelmente as primeiras experiências de prazer não foram agradáveis então ela interpretou que prazer não é uma coisa muito boa então acontece em níveis entendeu eu posso receber algum tipo de prazer mas se passa de um nível aí eu já não quero mais isso tudo é inconsciente aí quando a mente dela começa a perceber não eu estou aplicando no mercado financeiro mas eu estou ganhando demais aí ela ela vai lá e se sabota e aí não tem jeito respondi sua pergunta bom mais perguntas minha gente eu já quero aproveitar pra agradecer aqui a cada um de vocês foi muito bom já tinha um tempo que eu não fazia live aqui no youtube foi maravilhoso na verdade eu amei fazer e quero convidar todos vocês pra não só participar do minicurso mas para compartilhar o minicurso com todas as pessoas que vocês gostariam de ouvir e de experimentar as coisas que nós vamos falar tá assim que essa aula tiver online ela já vai pro site então se você quiser ver a replay por lá quem já se inscrever já vai assistir essa primeira aula e pra já se preparar para o minicurso porque eu fiz essa aula bônus antes porque esses conceitos são importantes para o dia da parte prática tá bem então é isso perguntas mais perguntas André muito obrigado pra você também bom eu vou deixar aqui agora oficialmente o convite eu vou me despedir de vocês a gente fez uma hora e meia aqui de live e vou colocar no campo onde essa aula tiver gravada um campo de comentários então quem quiser fazer perguntas lá pode deixar perguntas no campo de comentário que eu vou usar esse campo de comentário pra poder responder as perguntas tá Eloise Eloise Caetano Eloise é ah tá é porque Eloise se você tiver acessando pelo celular você tem que rolar a tela até o final até aparecer o campinho de inscrição tá bem então eu até coloquei aqui em cima um botãozinho a gente até colocou né e quando você aperta a tela rola aí você coloca os seus dados e cliquem em inscrever tá mas se inscreve lá que é importante porque tem coisas que a gente vai enviar por e-mail pra vocês Fada Mercadora muito obrigado a presença de vocês aqui foi um presente eu tô muito feliz muito satisfeito com a presença de cada um de vocês mais perguntas pra gente concluir Eduardo espero sou muito grato Eduardo espero que eu consiga ajudar essa pessoa que eu gosto muito consiga André bom se eu tivesse algo interessante pra te falar é é muito difícil mudar uma pessoa né mas a gente pode a melhor forma de você realmente inspirar uma pessoa a mudar porque só ninguém muda a outra é uma experiência que eu já tive ninguém muda a outra mas se você conseguir se mudar você já vai se transformar você já vai estar fazendo um bem enorme pra outra porque a gente quando se relaciona com as outras pessoas elas percebem a nossa mudança e o exemplo é a melhor mudança não adianta a gente querer que alguém mude sendo que a gente não mudou entende o discurso não 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 é muito não é assim que a mente funciona né a questão do efeito manada que eu te falei se a pessoa vê poxa eu tô vendo que essa outra pessoa mudou eu quero fazer esse mesmo movimento que ela fez ela pode de repente tentar o mesmo caminho que você passou ou pode tentar o mesmo caminho mas a escolha vai ser dela o caminho vai ser dela agora você pode mostrar pra ela o que você tá descobrindo e convidá-la né nada te impede que você faça isso tá bem eu vou deixar um beijo pra vocês então você que tá aqui no 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 release sim pois é André exatamente exatamente é a melhor forma de você inspirar alguém a se transformar tá certo quero deixar um beijo bem grande no coração de vocês convidá-los todos pro mini curso mais uma vez não se esqueça só tem gente possivelmente só vai ter esse ano um esse ano tá possivelmente só vai ter um esse ano talvez eu faça um no segundo semestre possivelmente vai ser só esse tá bem então aproveita que vai ser muito show de bola um beijo no coração de vocês fiquem com Deus foi uma excelente maravilhosa adorei conhecê-los a gente continua conversando lá no grupo psicoenergético tá certo nos grupos de notificação a equipe só vai mandar realmente informações importantes e relevantes pra vocês e eu vejo você no mini curso sábado às 19 horas bye bye tchau